Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Ceduca em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor Murilo Ramos e o nosso tema de hoje é sobre a água, conteúdo importante para os estudantes da segunda série do Ensino Médio. E também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá. Dentre todas as habilidades que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula, nós temos a de reconhecer as principais moléculas e substâncias que constituem a água. Quando a gente ouve falar sobre água, é muito comum nós ouvirmos falar que a água é importante, que nós devemos beber muita água, que nós temos que preservar a água, mas falando assim mais dentro da biologia, nos seres vivos, eu vou dar para vocês agora umas características que são características bem peculiares e muito importantes para a sobrevivência e manutenção dos seres vivos. Primeiro eu vou falar da estrutura molecular da água. A água possui três átomos, um de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Uma coisa pouco falada, mas muito importante, é que existe uma angulação entre essas ligações de 104,5 graus. E daí, né? Essa angulação vai interferir diretamente nos processos que a água vai participar. Vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. sobre ligações entre moléculas. Percebam que eu coloquei aqui uma, duas, três, quatro, cinco moléculas de água. Essas moléculas estão ligadas, aqui essas ligações estão simbolizadas por pontinhos verdes. Essas ligações podem ser chamadas de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio e é um tipo de ligação covalente. Vocês estudam bastante isso lá na química. E essas ligações são essas aqui, simbolizadas em verde. A molécula de água possui cargas. Percebam que aqui nós temos uma carga negativa no polo do átomo de oxigênio e nós temos cargas positivas do outro lado nos átomos de hidrogênio. Nós encontraremos a água nos seus três estados físicos, sólido, líquido e gás. Estes três estados vão sofrer interferência de acordo com a diminuição da temperatura ou o aumento da temperatura. Com a diminuição da temperatura, as moléculas, os átomos em si, vão ficar muito coesos, muito próximos uns aos outros. Quando a água está líquida, as moléculas ficam mais afastadas e quando está no estado gás, essas moléculas ficam mais afastadas. E agora a gente vai ver os processos que acontecem entre cada transformação. Entre o estado sólido e o líquido, nós temos a fusão. Entre líquido e gás, nós temos o processo chamado de vaporização. Entre o estado gás e o líquido, condensação. E entre o líquido e o sólido, solidificação. Mas e quando isso acontece diretamente de sólido para gás e de gás para sólido? Nós temos o nome sublimação. Quando é de sólido para gás, sublime significa repentino. E quando é de gás para sólido, nós também podemos chamar de sublimação ou resublimação. Onde nós conseguimos a água? Qual é a obtenção? De onde nós conseguimos tirar a água para o nosso organismo? Nós obtemos água por meio de alimentos líquidos, alimentos sólidos. Eu exemplifiquei com frutas e carne. E água potável. Muita gente pergunta, qualquer água pode ser bebida? Se ela for potável, sim. Água do mar é potável? Não. Ela tem sais, ela tem um monte de coisas que vão fazer mais mal para você do que bem para você. Mas existem várias outras situações onde você pode ou não pode beber certas águas. Não é o caso aqui hoje em dia. Hoje aqui na nossa aula. Características gerais da água. A água é uma substância inorgânica. Nos seres vivos é abundante e necessária ao ponto de nós termos seres vivos com até 98% ou mais de água em seu corpo. Sua molécula apresenta cargas, como eu já apresentei para vocês. A água é moderadora de temperatura por ter baixa variação de temperatura. Pensem aqui comigo. Quando você está com a temperatura corporal aumentada, você transpira. A sua transpiração vai fazer com que você elimine a água pelos seus poros. Essa água vai entrar em contato com a superfície da sua pele e após esse líquido evaporar, você vai ter uma diminuição da sua temperatura porque aquela água roubou o calor que estava ali no local. Então, se nós quisermos esfriar uma superfície, por exemplo, nós podemos simplesmente colocar água sobre essa superfície. Essa água vai roubar esse calor e vai eliminar. Um outro exemplo. Se você entra na piscina no período da manhã, ela parece estar bem mais fria do que no período da noite. Isso é verdade. Durante todo o dia, o sol fica incidindo luz lá na piscina e ela vai absorvendo esse calor. Com o passar do dia e a água vai absorvendo, ela vai ficando quente. Quando está à noite, a piscina ainda conserva essa energia e continua quente. Ainda mais características gerais sobre a água, ela participa de reações químicas, por isso ela é imprescindível para nós. É uma molécula polar. O que quer dizer isso? Que ela tem polos, positivo e negativo. E essa frasezinha aqui, a gente pensa, isso é bem visto na química também. O fato de ela ser polar faz com que ela dissolva substâncias que também são polares. Daí a gente tem essa frase, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se a água for, por exemplo, colocada em contato com açúcar e sal, ela vai dissolver açúcar e sal porque são semelhantes. Mas você não consegue, por exemplo, lavar as suas mãos e tirar, por exemplo, margarina, manteiga, graxa, usando apenas água. Porque eles não são semelhantes. Porque a água é uma substância polar e esses outros não. E nós temos aí o termo universal. A gente chama água dissolvente universal. Universal porque é o melhor solvente conhecido. Dissolve uma infinidade de substâncias. Então, dissolve substâncias chamadas hidrofílicas. Eu separei esses termos para vocês verem. Hidro significa água, filica ou filia significa afinidade. E nós temos uma característica da água que é muito bacana. Vocês já devem ter visto alguns insetos andando sobre a água sem afundar. Isso é porque esses animais, além de terem alguma substância oleosa ali na ponta das patas, e o óleo, como eu falei, não é semelhante à água, o óleo é hidrofóbico e a água é hidrofílica. Claro, é água, né? Ela vai fazer com que não haja uma boa interação entre essas moléculas e o fato de eles distribuírem o peso nas patas, o peso em cada uma dessas patas fica tão pequeno que não é forte o suficiente para romper a tensão superficial dessa água. Então, vocês vão ver imagens como essas aqui. Aqui dá para ver, inclusive, pela incidência da luz do sol, o tanto que essas patas deformam a água nessas regiões onde as patinhas encostam. E isso acontece dessa forma. Essas partículas de água têm uma coesão muito forte e essa coesão faz com que haja uma película na superfície que suporte este inseto em cima sem que ele afunde. É por isso que você, quando vai nadar na piscina, se você vai lá, dá a famosa barrigada, você sente tanta dor, porque existe uma força conferida nessa superfície. Sendo assim, pessoal, o que eu posso dizer para vocês sobre a água? No nosso estudo sobre células, nós vamos estudar proteínas, sais minerais, nós vamos estudar gorduras, que são lipídios, e a água em si é a substância mais abundante de todas. E ela está na nossa célula fazendo reações químicas a todo momento. Então, a nossa aula sobre substâncias químicas na célula começa com água, porque a água é a mais abundante e participa de praticamente todos os processos químicos. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre água, eu vou falar um pouquinho sobre vitaminas, proteínas, que também são grandes, são muito abundantes na nossa célula. E vou trazer para vocês as outras substâncias que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Lembrando que elas são adquiridas através da alimentação, que eu já referi a vocês anteriormente. E eu vou trazer para vocês também na próxima aula uns exercícios que têm a ver tanto com a água, quanto com essas outras substâncias. Tá bom? Então, não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de História com a professora Sandra Serbeto, para você que é estudante da segunda série do Ensino Médio. E até a próxima, um grande abraço. E até a próxima, um grande abraço. O time da Brasil Central chegou com...